Esportividade no nome, agilidade e economia para o seu dia a dia. Será que a DR-160 da Howdew pode ser uma boa escolha para a sua rotina? É o que eu vou te mostrar no vídeo de hoje. Sejam bem-vindos ao canal da WebMotors. Eu sou a Day Miguel e hoje eu vou te contar tudo a respeito da Howdew DR-160. E se você ainda não é inscrito aqui no canal da WebMotors, já clica no botãozinho vermelho aqui para se inscrever, ativa o sininho das notificações para não perder todas as avaliações e comparativos que rolam por aqui. Drive Racing. Esse é o significado de DR no nome dessa moto de 162 cilindradas da Howdew, que traz um visual imponente, economia para o dia a dia e foi feita para você que busca um pouco dos dois mundos, tanto da economia, da versatilidade, quanto da esportividade. O modelo Street da Howdew foi lançado com bastante tecnologia, um visual bastante imponente e já arrastou vários fãs desde o seu lançamento. Com o design inspirado nas grandes naked, as linhas agressivas e robustas da DR-160 denotam esportividade e chamam bastante atenção por onde passa, dando a impressão até de ter mais do que somente 160 cilindradas. Mas como a DR-160 se comporta no dia a dia? Vamos começar falando do motor. São 162 cilindradas, 15 cavalos de potência e um torque que responde bem principalmente nas marchas iniciais, o que pode ser uma mão na roda para quem vai usar essa moto essencialmente na cidade. Para a rodovia, o motor vai trazer uma boa continuidade até a quarta marcha. Na quinta, ele ainda progride um pouco, mas perde a força rapidamente, forçando o piloto a reduzir para a quarta para ter força numa subida, por exemplo. Mas consegue se manter ali na maior parte do tempo em seus 110 km por hora. Com o abastecimento somente a gasolina, a DR-160 pode ser bastante econômica, chegando a fazer até 40 km por litro, dependendo, é claro, da mão do piloto. Falando agora em segurança, outro ponto bastante interessante desse modelo é a presença aqui na dianteira da suspensão invertida, coisa que normalmente a gente só vê em moto grande, né? Mas é mais um toque de esportividade que a gente tem aqui na Rauju 160. E essa suspensão invertida aqui, ela traz mais conforto para as imperfeições do asfalto na cidade e também mais estabilidade nas curvas. Mas olha, toma cuidado com essas curvas em alta velocidade, hein? A DR-160 é uma moto extremamente leve, então mesmo com a suspensão invertida, toma cuidado em altas velocidades. Na traseira, a suspensão monoamortecida torna a mudança de direção mais rápida e dinâmica. Os freios a disco, tanto na dianteira quanto na traseira, dão conta de segurar bem durante a pilotagem. Eles são combinados, ou seja, quando você freia o traseiro, o sistema dosa a frenagem para o dianteiro, o que pode te trazer mais segurança na pilotagem no seco, no dia a dia. Porém, vale lembrar que esse tipo de freio, como todo freio combinado, merece um pouco mais de atenção, tanto em dias de chuva, quanto também no fora de estrada. A tecnologia da Haudiu DR-160 também enche os olhos. Painel 100% digital, conjunto óptico full LED e botoeiras iluminadas. Só uma coisa que eu senti, assim, um pouquinho de falta, foi a questão de que quando você desce o descanso lateral, ele não desliga a moto. Então cuidado para você não sair com essa moto aí com o pezinho acionado. Agora, e sobre conforto? A posição de pilotagem da DR-160 é bastante atacante, olha só. A gente fica um pouco projetado para frente aqui, que dá também esse ar característico de motos naked, né? Dessa esportividade nesse modelo. O assento é bipartido, o que dá mais conforto para o piloto. Não sei quanto ao garupa, né? Talvez não dê tanto conforto assim, mas para o piloto ele fica bem confortável nessa posição. Só eu acho que faltaria, para você ficar rodando muito tempo em cima da moto, né? Faltaria um pouco mais de espuma nesse assento. E falando sobre altura, essa moto aqui é bastante baixa. Olha que legal, eu tenho 1,70m de altura e consigo alcançar com folga os dois pés no chão. E o fato de ela ser uma moto leve, ela tem uma média de 150 quilos em ordem de marcha, faz com que seja uma moto muito fácil de manobrar dentro da cidade, mesmo se você não for tão alto. No geral, a DR-160 cumpre bem o seu papel. Ela é uma moto bastante ágil, uma moto econômica e uma moto que esse design dela imponente vai com certeza chamar a atenção. E ela está disponível em três cores, né? Essa daqui branca com os garfos invertidos da suspensão em dourado, a vermelha e a preta, que daí os garfos da suspensão são em preto. Mas agora eu quero saber de você. Você teria uma DR-160? Você acha que em relação aos concorrentes ela é uma boa escolha? Conta aqui nos comentários e a gente se vê no próximo vídeo. Bons ventos e até lá!